Eu fui dado dois minutos para o meu primeiro round e não gostei mas porque eu não sou ingrado Eu tive mesmo que receber, se eu olhar só mais uma matemática fácil Não preciso de muito tempo para lhe resolver Ouvi dizer que tu és um planejador que quando chega desarruma Good, sou professor de disciplina que quando chega desarruma Quem desarruma? Fui dado dois minutos para o meu primeiro round Não gostei mas porque eu não sou ingrado eu tive mesmo que receber Se eu olhar só mais uma matemática fácil Eu não preciso de muito tempo para lhe resolver Ouvi dizer que tu és um planejador que quando chega desarruma Good, chegou professor de disciplina que quando chega desarruma A quem desarruma? Tenho a lista dos planejadores que mais fazem barulho nesta liga Vosso delegado de turma Fiver siga desta temporada Do princípio até o fim da temporada sairei lésimo e vocês levarão muita pancada Ontem cheguei na minha casa arranquei toda esta lação Minha mãe disse agora Rosário vou carregando o meu telefone Ela disse calma mamã porque a minha decisão será tomada Ela disse não entendeu Eu disse calma mamã A minha decisão será a tomada Uou, hora do almoço Uma coisa é 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 uma coisa